Para moço, meu Deus, para moço, vão pra lá gente, vem, vem, ah meu Deus, meu Deus, Ah meu Deus, chama a polícia, ah meu Deus, porque ele bateu no carro onde ele ia sair, de qualquer maneira, o rapaz, ele ia sair. Gente, isso é o fundo da agressão, tem carro, o carro é só pra lá, não é aqui não, é só aqui não. Em casa de uma pequena partida, gente, só fez encostar o carro, pegou não, acho. Meu Deus, o que é isso? Mas o culpado foi o rapaz que foi com um taco quebrar o carro do homem, o homem ficou louco. Nunca mais ele não tá pra quebrar o carro além, nunca mais. Foi do rapaz. Obrigado. Obrigado. Obrigado.